Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Olá, boa mesa pra você! A volta desse quadro que é uma delícia, que você pedia tanto que ele voltasse e ele voltou hoje. A partir de agora, todas as semanas, na hora do almoço, a gente vai preparar um prato pra você. Eu sempre com boa companhia de um chefe maravilhoso, eu estou hoje aqui com o chefe Antonino, ele vai ajudar a gente a preparar um prato maravilhoso. Mas antes eu quero falar de onde começa a sua boa mesa. A sua boa mesa começa no supermercado Carvalho, o Carvalho Supermercado. É lá que começa a sua boa mesa e você pode ir lá hoje, porque tem um cavalo pertinho de você. E aí, perto da sua casa, você vai encontrar o Carvalho, que é o nosso supermercado, que é o supermercado dos piauiense. Lá começa a sua boa mesa. E aqui, a minha boa mesa vai começar agora aqui, o meu querido Antonino, que é chefe, 20 anos, mais de 20 anos, tendo chefe, né? E aí você vai me ensinar, porque agora é o seguinte, essa nova versão do boa mesa, eu que vou fazer um prato. As pessoas pediram para que eu fosse fazer, será que eu acerto? Acerto, eu não vou fazer, você vai fazer. Será que eu vou acerto? Acerto. Nós vamos fazer o que hoje? Fazer um bacalhau a portuguesa. Ixi, é difícil. Não, é difícil. Não, será que eu acerto? É certo, é muito fácil. É mesmo? É muito fácil, eu vou passar tudo direitinho para você. Pois olha, a partir de agora, você pega aí um papel, a caneta, para você anotar os ingredientes para fazer esse bacalhau a portuguesa. Confira com a gente os ingredientes. Vamos com os ingredientes. Um quilo de bacalhau do porto, um pimentão verde, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, três tomates, três cebolas, cinco batatas pré-cozidas, um vidro de palmito, azeite extra virgem, azeitonas pretas e finalizando com ervas finas. Bem, aí você já viu os ingredientes para fazer esse bacalhau maravilhoso. E aí, chefe, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a dar uma puxadinha nele, que vai ser o refogamento. O refogamento? A gente coloca primeiro a cebola. A cebola, então cadê a panela? A panela está ali, olha, a panela está ali no fogo aí. Eita, aí a gente vai começar. Então, qual é a primeira etapa? Essa aqui? A gente vai colocar aqui, olha. Aí a gente vai colocando aqui o azeite, coloca mais azeite, pimentão vermelho, olha aqui, olha aí, gente, vai vendo o pimentão vermelho, tem que ter o pimentão vermelho, né? O pimentão vermelho, amarelo. O amarelo, olha aí, chefe, olha aí, viu? Também com um professor desse, eu já estou me sentindo, chefe também, olha aí, tem que ter, é descolorido, né, chefe? Exatamente. Bacana demais, olha aí. Agora você coloca mais um pouco de azeite para regar. Agora o azeite é fundamental, né? Mais azeite. O azeite é fundamental aqui, tem que ter um azeite de boa qualidade, né? De boa qualidade, está ótimo. Está ótimo? Olha aí. Se a gente colocar mais depois no final, ela vai em cima. E aí agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai fazer a montagem do prato. A gente não precisa refogar mais? Só um pouquinho mesmo, que vai para o forno, vai dar no colorido, vai ficar mais refogado. Olha aí, chefe, como ficou, mas olha o colorido, que bonito. Fica lindo, fica maravilhoso. Fica muito bacana. E agora? Você coloca o bacalhau. Nós vamos para o bacalhau, olha aqui, chefe, o bacalhau tem que ser de qualidade também, né? É, é uma lasca de bacalhau, de qualidade. Beleza, aqui a gente vai colocando, Nafi? É, pode colocar. Beleza, olha aqui, colocando. Estou visitando aqui, bacana. Olha, mas chefe, que legal. Você já viajou também, né? Já trabalhei um tempo em Fortaleza, nos Altelar. É, certo. Aqui você começou aonde? Aqui comecei no Rio Pujir, gostou aqui no Esplendor. No Esplendor, e aqui nós estamos na cozinha do Esplendor, que delícia, né? Quero agradecer aqui, socorro, maravilhoso, mandar um beijo para ela. Ela abriu aqui hoje o seu espaço, porque mostrar assim a sua cozinha não é fácil não, né? Ela abriu aqui para ali. Olha aí, chefe, bem generoso o prato, olha aqui. Agora a gente vai levar para o forno, né? Olha aqui, que maravilha. Ai, que bacana, meu senhor. Deixa eu deixar isso aqui. O rolajinho girou, deu meia hora. Está pronto, não está, chefe? Está pronto, está pronto. Bora lá pegar? Beleza. Vamos aqui, para que você deve ajudar aqui. Beleza. Traga para cá. Que delícia, né? Bacana demais. Bem, agora o prato está aqui. E aí, está bonito? Muito bonito o prato. Agora vamos... Será que eu acertei? Acertou, você é um bom chefe de cozinha. É, pois então deixa eu preparar aqui o seu, porque como você preparou para mim, me ensinou aqui, eu vou ver se eu, quanto é que vai ser a minha nota, tá legal? E também eu quero agradecer a você, porque essa cesta que eu trouxe com os produtos do Carvalho, você vai doar. Vou doar, é. É, e a gente fica tão feliz, porque é assim que se faz, a gente brinca, vem para cá, mas fazer solidariedade é preciso, é bacana poder ajudar as pessoas. Tem mais informação, mais aberta. É, sim. E quem é que vai receber? É a Bethesda. Exatamente, que é a instituição evangélica que cuida de dependentes químicos. Isso. Agora vamos provar aqui, eu quero que você me dê a nota. Olha, cuidado. Deixa eu provar primeiro. Prói primeiro. Não, eu vou provar aqui e você também. Muito bom. Então, maravilhoso. Qual é a minha nota? Dez. Opa! Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você.